Rebolado, que amorzinho safado, ter um chá de cama vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vapo, dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vapo, dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro vapo, toma rebolado Toma, toma, vá pro vapo, se liga dentro Toma, toma, vá pro vapo, toma esculagem Toma, toma, toma Dentro do meu pai